Tô de invadir sua torcida, não deixa tu torcer Onde quer que me veja, você vai correr Nossa torcida é sinistra, é disposição É o terror de vocês, é fúria do fogão Se liga meu amigo, nos canis que nos conduz Falou do 22, eu caí Santa Cruz Se liga meu amigo Vou invadir sua sede, vou te destruir Que a loucura pra sempre vai lembrar de mim A toque só tem fusão, só sabe apanhar Sou da máfia azul, sou programa pra matar A máfia é cabulosa, tu tá ligado na guerra Máfia azul te mata, máfia azul te enterra No Maraca foi silício, máfia azul tava lá Quebramos a força, Yang flui a fúria Agora a maior missão, nós temos quem entrará Barreu os fusão, os atares da jovem Fla O jovem Fla tomou, e vai lembrar amanhã Que ele escorreu no Mineirão e também no Maracanã Do Rio, fomos pra São Paulo O jovem Fla tomou, e vai lembrar de mim As lágrimas de já No trem na terra Enquanto pedimos paz As lágrimas de já No trem na terra Enquanto pedimos paz Os porcos ganham com a quem errar Lágrimas de já As lágrimas de já No trem na terra Enquanto pedimos paz Os porcos ganham com a quem errar E esse choro Enquanto pedimos paz